Bom gente, é o seguinte, hoje eu tive aqui uma presença magnâmica que eu trouxe até o meu canal e a gente foi convidado pela Biosans pra fazer esse vídeo que eu acho bom vocês aproveitarem hoje, porque nunca mais ela vai estar aqui porque ela odeia vídeo, mas tá tudo certo, hoje ela veio dar o ar dessa beleza nesse feed então é o seguinte, a Biosans chamou a gente pra fazer esse vídeo das mães pra mim não foi dificuldade nenhuma, que vocês sabem já que eu sou fã número 1 do Biosans não precisava nem mostrar os produtos, só era só a gente conversar mas não tem como não conversar, porque a minha necessária é lotada de produto e ela pegou os dela também, então a gente vai deixar tudo aqui, vai falar tudo aqui pra vocês quem começou a roubar de quem o Alan tem a participação especial, que ele vai fazer umas perguntinhas pra nós então vamos lá, gente mãe, um hábito de beleza que aprendeu com a sua mãe? nenhum hidratação de pele e também ficar lendo as coisas, as composições a neurose no caso foi porque tipo, ela sempre ficava na farmácia, tipo, horas e horas olhando se tem, tipo, álcool, sei lá esses negócios que, tipo, são ruins primeiro ela reclamava, depois que ela viu que era legal aí ela começou a gostar e fazer igual, entendeu? exato e aí muitos olhos, hidratantes e tudo mais sempre me sentia a pele hidratada, acho que isso foi o principal antes eu assiava um saco, era obrigação passar hidratante e depois sair do banho a gente estressava, né? pra ser interessante, né? exato mas aí depois eu fui acostumando e foi até melhor, assim Fá, um hábito de beleza que aprendeu com a sua filha várias coisas, gente de maquiagem até hidratação por exemplo ela começou a gostar de Biosense and Skill é incrível isso eu nem conhecia ela vinha ela vinha com os produtos naturais mais legais, assim tipo, quando a gente tava viajando ela vinha me mostrar ela me abriu caminho pra essa coisa natural que o menos é mais e eu intensifiquei que foi essa história de ler rótulo que daí eu gostei do assunto e daí eu começava a pegar as coisas e ir atrás de tudo mas essa rotina, essa coisa, assim mais apurada foi dela tipo, eu comecei a tentar como pode a pessoa fazer rotina? não existe rotina de pele pra mim é tipo, pá, pá, pá ela não ela faz ela faz uma meditação é verdade terapêutica é terapêutica pra mim não já é tipo assim vamos lá, tônico não sei o que é hidratante massagem, esquece mas é um negócio é verdade eu descobri Biosense antes que você pois é porque chegou aqui em casa e ela não percebeu e aí eu peguei as coisas ela começou a usar e falou assim nossa, que maravilhoso é, aí ela falou ah, eu ganhei eu fiquei tipo oi e pergunta se voltou pro meu armário não, voltou no caso só que aí, por quê? porque eu ganhei de primeiro eu vou mostrar aqui eu ganhei esse aqui, né? é, foi o primeiro que foi o primeiro de todos que tá roubado tá roubado até hoje no caso eu recebi esse e na minha percepção é um óleo era óleo eu não queria usar porque eu achava aquilo muito eu falei, gente vou usar isso na minha pele vai ficar muito oleosa que eu ainda tinha aquela imagem, né? do óleo no rosto e aí eu deixei ela usar depois que eu fui foi chegando os outros produtos e tudo mais e aí eu fui vendo que tipo, era incrível só que agora a cara de volta ela não me derrota mas assim, a gente vicia porque realmente o tratamento é maravilhoso é, eu gosto de passar a noite, né? justamente por isso que você falou do óleo mas... você passa a noite, né? funciona bastante eu misturo com o hidratante e aí depois eu passo isso também você mistura com o hidratante? sim eu não misturo isso aqui é uma coisa ganhamos muito com isso ganhamos, é só que aí, gente ela... eu levei pra uma viagem isso aqui e aí experimentei num avião pela primeira viagem de 15 horas meu rosto chegou tão hidratado tão maravilhoso porque ela que também me pôs essa coisa da rotina do... de ficar no avião no avião ela fazia rotina eu falava não é possível isso ela tira o negócio ela vai, ela passa, né? como consegue a paciência gente? a gente dorme no avião eu vou tirar a minha necessaire não, ela põe aquele negócio na cabeça eu nunca vou fazer isso na minha vida e aí foi numa dessa que eu peguei isso aqui e eu aprendi eu falei nossa, não é que dá diferença mesmo? e comecei a usar incrível não é que um hidratante hidrata? nossa, que louco e a menina é muito louco isso nossa, que louco que coisa da... quem leva mais tempo pra se arrumar? eu não, você nem vem imagina não, é porque você atrasa tipo, banho e tipo, hidratar depois do banho você demora um século é que eu tenho que esperar secar o hidratante na cara da cara assim, tipo maquiagem você faz meio tipo é tipo ela fica achando absurdo às vezes você é maquiada inteira assim, pronta ela, nossa gente já? é eu sou mais eficiente mas minha rotina tem mais passos não, ela é daquela que vai amarrar a toalhinha no negocinho com o velho com a cabeça ela vai passar ela vai ficar naquela celeuma eu não tenho paciência nem tempo, gente pra isso ela achou ótima a idade é mais nova é mais jovem pode ter tudo isso tá mas eu sou mais adiantada então eu consigo chegar na porta na mesma hora uma vez eu cheguei eu tava tão estressada que eu falei assim então tá faz o que você quiser o tempo que você quiser desde que tal hora seja na porta aí eu não enchei mais o saco e aí ela provou pra mim que ela chegava tal lá entendeu, gente? e ela fazia tudo o que ela tinha que fazer e ela é daquelas que passa ela usa todos os pincéis certinho não uso mais então, mas agora ela não usa mais maquiagem eu desencanei um pouco mas é verdade essa pele é dela mesmo não, é porque tipo, cada coisa assim, né eu não gosto de fazer que nem minha mãe ela usa o dedo pra tudo é que as vezes a gente usa tipo, o mesmo pincel de bronze ela usa pra cá e aí tipo, aqui fica meio escuro as vezes nada a ver tem vezes que tipo você dá uma confundida e eu nunca dei uma confundida então eu sou mais organizada nessa parte não, mas gente eu não tenho tempo daí ela vai lá com o pincel pega o pincel do não sei o que troca o pincel não, eu só separo eu também separo mas não dá certo na hora da pele no final dá certo, gente mas ela tem o protocolo dela que eu acho incrível que ela pega cada pincel pra sua o seu determinado negócio Maia qual a frase que você mais ouviu da sua mãe na vida relacionada à beleza? quando eu comecei a entrar assim me interessar por maquiagem mas isso é uma coisa que eu concordo agora ela foca mais em skincare do que em maquiagem então tipo, ela fala mas isso hoje em dia eu concordo aí antes eu ficava tipo, meio tipo, passar hidratante antes ela não tinha o skincare e usava maquiagem exato lembra, eu estressava muito nossa aí você ficava tipo, meu Deus que absurdo né, sua pele vai começar a ficar péssima aí eu troquei minha cabeça mas você ficou aqui por um tempo eu influenciei demorou um tempinho aleluia eu fiz alguma coisa certa Jesus Cristo não é gente é porque é o seguinte se entupir a cara de massa corrida a vida inteira desde os 15, 16 anos até antes 12, 13 quando chegar com 20, 25 você tá ferrada você tá com aquela pele toda ferrada e olha a pele dela a coisa mais linda ela não tem uma espinha pra outra de vez em quando só porque a gente foi gravar hoje saiu uma pra falar oi, tô aqui eu na sua idade era bichada até e nem usava maquiagem qual é a frase você mais ouviu sua filha falar na vida qual? que ela é louca e ela nunca passa protetor solar na vida dela eu? é china mãe pra tomar sol eu sou a única pessoa dessa casa que eu uso protetor solar nada a ver inclusive eu comecei a usar da aviacência mineral é, tipo nem eu falo por isso porque saiu o protetor ela quis é mas eu comprei porque era mineral né e aí tem o negócio dos corais então fala aí aproveita já é porque o protetor solar mineral ele tipo não vai prejudicar o mar ele não tem os químicos que fazem os corais ficarem brancos assim sabe porque o ph do mar ele fica mais ácido maravilhoso isso mas se vocês terem mal de biologia a gente vai zinha a maia é a ótima bióloga é a ótima bióloga vou me defender gente calma eu uso o protetor solar sim no sol eu não uso uma 80 tá doida na praia tá mas você não precisa só na praia aqui em São Paulo tem um sol aqui em São Paulo não existe sol gente eu fico enfiada dentro de casa ele fica escondido todas as bases agora do planeta terra qualquer coisinha que você vai passar no rosto o Clinique que eu passo que é mais fraquinha ou essas outras todas tem proteção de 30 15 não vou rebuscar minha cara de coisa você que se convence diz então não tem vou passar o protetor e a base não vou mesmo você se diz bom meu pai tá aqui pra vocês verem tá com problema tá com problema esse vídeo não é pra brigar tá bom última pergunta vocês acham que os produtos da Biosense são pra todas as mulheres? eu acho que é pra todas as mulheres mas eu acho assim tem produtos que são pra uma pele mais jovem mas o que seria não ser pra todas as mulheres? ah porque as vezes as mulheres as vezes as mulheres as mulheres mais velhas falam assim ai não vou usar que é muito fraquinho gente o natural não necessariamente é fraco as pessoas tem essa coisa assim ah natural não vai fazer efeito então tipo assim é aquela coisa remédio faz efeito ou meu patinho não faz efeito é como se fosse isso então um creme livre de química ela é tão boa quanto as vezes as pessoas confundem esse tipo de coisa por exemplo tem um creme que não tá aqui que ele roubou o meu que é assim gente eu pego eles roubam então assim poxa vida né tem um de probiótico que foi um que eu fiz o protocolo lá dos sete dias quando fui gravar o primeiro vídeo pra eles que é maravilhoso e que a pele dele quando começou a ser espinha e tudo mais ele pegou de mim agora não devolveu eu comprei outro pra mim ele por exemplo pra uma pessoa mais jovem com pele jovem com problema de espinha ela regula o pH então é maravilhoso eu não preciso mas eu uso porque eu acho que ele dá uma sensação boa de dia mas se eu quisesse um tratamento pra uma pele mais madura não seria ele aí seria um outro que eles tem de ácido retinóico que também não tá aqui que eu uso à noite isso de peptídeo o gel ela não tem necessidade de usar é tão lógico nessa pele mas tem um monte de coisa tipo esse óleo de vitamina C com óleo de rosas tipo você usa e eu também é mas eu não vou tacar a minha pele esse tipo inteira eu prefiro misturar no banho passar é que não tá aqui também que eu uso no pós banho com a pele molhada ela não usa eu uso porque a minha tem que ficar tipo hardcore ela ainda tem com bastante colágeno pela frente mas eu acho que a maioria das coisas dá pra todo mundo não vai às vezes pra uma pele mais madura pode não tratar do jeito que a pessoa tá esperando mas uma pele boa se a pessoa quer também né se a pessoa quer trocar a pele pelo amor de Deus você aceita você tá envelhecendo é que é difícil mãe do limão você faz a limonada é essa pele que você tem essa pele você vai ter que morrer vai ter que morrer com a sua pele querida não adianta você ficar descamando realça realça isso realça que você tem tem umas coisas que a gente tira umas ruguinhas e tal na dermatologista mas assim no geral tem que aceitar não tem como você ficar jovem pra sempre não tem e tem tem uns negócios que criaram que tipo pele madura é feio não é gente natural é é só aceitar igual e ele eu senti a gente almoçando e ele mãe peraí isso foi muito engraçado não eu tava com uma ruga aqui e aí eu tinha dormido a gente tava amassado aí no almoço ele mãe você tá com uma coisa com uma marca a mãe falou assim ruga no caso aí ela falou acho que você vai ter que entender eu falei olha eu vou envelhecer tá ele você tá preparado pra isso gente em casa eu vou te falar se você não faz 100% se fizer 99% não dá certo é impressionante olha eu espero que vocês tenham gostado desculpa aí as brincadeiras e tal gostou mãe de gravar comigo gostei de gravar que bom depois que vai vai né você pode mandar as coisas e não pra ela ou pras duas não pode mandar porque essa pele aqui tem que ser cuidada pra frente né eu já tô lá tipo tudo bem entendeu gente eu vou pegando aí por aí pelos banheiros daqui da casa tá recolhendo então é isso um beijo tchau pra vocês e feliz dia das mães tchau gente tá valendo gente tá na animação dia das mães valeu time tá me dito acho que até é gratidão